Oi gente, estamos aqui de novo com cozinha com a gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo joia. Hoje a gente está aqui para fazer uma receitinha muito fácil, prática e rapidinho. Não dá tempo de você piscar e acabou a nossa receita. Vamos lá fazer então? Quando você sentir vontade de comer um doce, alguma coisa, e você não pode estar de dieta por algum motivo, não pode comer um docinho, faz essa balinha de gelatina que é super saudável e muito saborosa. Vamos fazer? Para fazer a bala de gelatina você vai precisar de forminhas, eu estou usando essa, mas você pode usar a que você quiser, de silicone, a de geladeira, um terço de xícara de água, uma gelatina sem sabor, duas gelatinas sabor morango, você pode escolher a que você quiser, tá bom? Bom gente, agora a gente pega uma panelinha e vamos colocar a gelatina sabor morango, ou você escolhe a que você preferir, não tem problema nenhum o sabor, tanto faz, uma gelatina sem sabor, um terço da xícara de água, como eu disse para vocês, e a gente precisa mexer muito bem essa gelatina para que ela dissolva tudo, para não ficar aqueles gruminhos de gelatina, senão vai ficar aqueles pedacinhos, né? Aí não vai ficar bom. A gente mexe muito bem e deixa ela descansando por uns 10 minutinhos aqui, tá bom? Aí a gente deixa descansando, e agora eu voltei, depois de 10 minutinhos que ela descansou, a gente agora mexe e coloca no fogo, até ela derreter bem e ficar numa forma mais líquida, né? Porque ela está bem pastosa, então a gente deixa ela bem líquida, para a gente poder colocar nas forminhas depois. Mexe bem para não deixar queimar, né? Mexe bastante. Então, ela ficou assim, vocês veem que ela ficou com uma forma bem mais líquida do que estava, eu vou colocar nesse canecãozinho, porque vai ficar mais fácil de eu colocar nas forminhas, né? Fica bem mais fácil, me ajuda bastante para a gente colocar nas formas, tá? Pessoal, agora nós vamos colocar nas forminhas, e depois de colocado, esperar 5 minutinhos para poder pegar as formas, para que a gente não derrube a gelatina, para dar tempo dela endurecer um pouquinho. Depois a gente leva por 20 minutinhos no freezer, tá bom? E deixa lá, até que fica prontinho, eu volto para mostrar para vocês. Agora a Giovana vai experimentar, mas ela quer experimentar um pouquinho com açúcar de confeiteiro, que vocês também podem passar, porque das balas finas eles também usam. Tá bom, Giovana? Tá gostoso? Você gostou? Tá aprovado? Tá aprovado? Valeu, então. E aí, gente? Vocês gostaram? Olha que gracinha. Fica uma delícia, gente. É muito bom. Façam, vocês não vão se arrepender. É muito boa mesmo, já experimentei. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha, se inscrevam no nosso canal e um beijo. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, gente. Estou bem com vocês? Aqui é a Marcia do Cozinha com a Gente. E hoje eu vim aqui para fazer para vocês mais uma receita maravilhosa. Pavê de bis. Bora fazer a receita? Para fazer o...